E aí galera, beleza? Tem mais uma vez aqui a cachoeira que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Por que eu resolvi vir pra cá de novo? Porque eu não consegui filmar todo local aqui A cachoeira toda, a parte de cima E nem a caninana que eu vi aqui em cima Então eu estou fazendo de novo esse vídeo Pra mostrar também eu fazendo meu almoço Porque eu tinha filmado tudo que eu ia fazendo aqui a fogueira Mas eu fui editar lá, apaguei sem querer os vídeos Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes aqui a cachoeira, tá certo? Mas se gostaram desse vídeo aí, dê um joinha, ponte pra nós E se inscreva no canal, tá bom? Tem muito vídeo interessante aí, tudo bom Vocês vão gostar, beleza? Obrigadão, valeu, falou! E aí, belezura Totalmente fora da Priel, hein? Pra vocês de novo aí, ó E 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 aí Amém. 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 Tem que ser ligeiro aqui que vai chover. Fazendo um estravão aqui. E ó, bora. Tá comendo mais rápido o sujo embora. Amém. 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 Dessa vez eu vou filmar, vai Kira. Dessa vez eu vou filmar. 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 E aí pessoal, isso aqui é a parte de cima da cachoeira. E aí como prometido, a parte de cima aí ó. Eita belezura. Tá bom demais hein. Não achei a caninana, mas mostrei a parte de cima aí ó. Tá começando a chover já. E aí, molou de novo. Show. É nóis. Tchau. 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 de cima ali que eu combinei com vocês e vou mostrar também outra cachoeira que eu achei quase igual essa aqui ó, do outro lado, do outro lado aqui né, mais próximo tem três rios, um com uma queda bem grande e o outro um pouco menor, eu errei um pouquinho a três e vou parar nesse rio aí, mas vou mostrar pra vocês, vou mostrar também na localização o V que faz os rios, vou mostrar pra vocês onde eu estava e onde eu entrei aqui agora, eu vou mostrar, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí, tá bom? Beleza, compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, que vai ter mais vídeo pra vocês aí, tá? Domingão eu vou fazer um com um amigo meu, nós estamos combinando aí, tudo é certo, tem mais vídeo aí, tá bom? Vale! E aí pessoal, outra cachoeira aí ó E aí pessoal, outra cachoeira aí ó Aqui é assim, você vai andando, você vai achando um lugar maravilhoso, olha que lindo, tá vendo? Olha o que lindo lá, eita, beleza, olha aí, vai pra nadar ali, não é tão fundo, mas, tá vendo? Você vai andando e vai achando coisa, maravilhoso. Ah, é bom, não é. Ah, é bom, não é. E aí, pessoal, sempre que estiver andando uma trilha seguindo um rio, sempre vai próximo do rio, sempre vai até lá e dá uma conferida pra ver se o rio é o realmente que vocês estão seguindo, tá vendo? Hum, ó. Porque por duas vezes na última vez que eu vim aqui, eu fui seguindo um barulho e segui o rio errado, fui subindo, então sempre que for seguir um rio, sempre olhar se é o mesmo rio que estava seguindo antes, porque ele pode mudar, entendeu? Porque não dá pra andar beirando a ele, porque é muita pedra, sempre andar distante, mas se possível toda vez ir lá pra dar uma olhadinha pra ver se é o mesmo rio, positivo? senão você pode se perder facinho aqui. Ó, é o mesmo. Ó, é o mesmo. Dessa vez eu escondi bem Quase que eu não acho que é a magrela Bem escondida É isso aí pessoal Fim da trilha Agora é final Agora é só Embora Segui ele até o final É isso aí Agora acabou Falou Segui ele até o final 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto